Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque é o seguinte, rapaziada Eu sei que o hype aí de vocês está muito alto, tão alto quanto o meu Em relação ainda aos filmes dos Vingadores Muitas coisas eu acho que vocês não digeriram igual eu Mas, mas, tem uma coisa, né, fora o restante que eu vou comentar aqui Mas tem uma coisa que saiu nesse trailer novo do Homem-Aranha aí É, que eu acho que vocês não pegaram Então a Cintia me mandou, ela falou, mano, se liga só nisso daqui E depois eu prestei atenção e falei, realmente, tem sentido, tem fundamento Então vocês vão descobrir agora e depois eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam Mas lembrando, 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 pera, pera, antes de tudo, antes de qualquer coisa, rapaziada Faz o seguinte, desce a tela aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ajudar a gente É muito importante você fazer esses três passos Like, se inscrever e ativar o sininho Você ajuda demais a gente, você sempre vai receber notificação dos vídeos e tudo mais E aí ajuda a gente demais também se você puder compartilhar este vídeo E siga a gente nas redes sociais, estão tudo aí embaixo na descrição Feito isso, vamos comentar algumas coisinhas aí desse trailer de Ving... De... Feito isso, vamos comentar algumas coisas desse trailer de Homem-Aranha Que eu acho... Que eu acho que vocês não pegaram, rapaziada A primeira coisa, mas não muito importante, né, que eu acho que vocês já devem ter imaginado É que pelo, né, que vocês viram no trailer, todo mundo do Homem-Aranha morreu junto do estalo do Thanos Passou aqueles cinco anos que tivemos aí do estalo do Thanos No filme dos Vingadores Ultimato E aí quando eles voltaram, voltaram todo mundo da mesma idade e tudo mais Então isso daí é uma coisa que eu acho que não tem tanta interferência, tanta diferença A gente só vai ter que saber como foi tratado isso pra galera, pros amigos aí dele Outra coisa que teremos nesse vídeo, rapaziada É, nesse vídeo não, nesse filme É o quê? É que ele acontece logo depois de Vingadores Ultimato Tem várias referências também ao Homem de Ferro, né E aí ele vai ser uma... O final, ele será a última parte aí desse universo da Marvel pra começar o próximo Então ele vai ser meio que essa transição Vai ser meio não, vai ser essa transição Então uma das coisas que eles vão contar é realmente depois que aconteceu ali o Vingadores Ultimato Depois que todo mundo voltou O que aconteceu, como que a galera reagiu Então a gente vai descobrir isso no filme também Outra coisa que a gente consegue ver mais ou menos ali É que como vocês viram no Homem de Ferro Ele acabou morrendo no Últimos Vingadores E aí o que que acontece? Isso impacta muito, pelo menos aparentemente no trailer Aparenta ter impactado muito no Peter Parker Tanto é que aparece uma cena de um grafite ali na parede E ele fica bem impactado, ele sente bastante Tanto é ele conversando com o motorista lá do Homem de Ferro, do Tony lá Ele fala disso Então a gente vê que ao mesmo tempo que ele sente uma falta Ele dá uma grande amadurecida em relação a isso também Então ele mudou bastante meio que a personalidade dele do primeiro filme pro segundo Outra coisa que a gente consegue ver aí É que no trailer temos a aparição de Nick Fury Isso foi uma coisa que me deixou bem hypado Porque como eu falei pra vocês vai ser a transição da Marvel De uma fase pra outra Então pelo que a gente consegue ver Pelo que dá a entender Ele tá tentando recrutar o Homem-Aranha pros Vingadores Obviamente ele já, teoricamente ele já faz parte Não entendi muito bem Mas parece que ele tá recrutando a galera nova aí Pra fazer parte depois dos eventos que aconteceu no final de Ultimato aí também Então vamos ver como é que ele vai tratar essa parte E a última coisa, rapaziada Que eu achei que é a mais... Não sei, mano Eu achei a mais impactante e a mais interessante É que se você reparou o trailer Na verdade, assim Se você já acompanha o mundo da Marvel um tempo aí Desde o filme da Capitã Marvel Você sabe que a Capitã Marvel não é chamada de Capitã Marvel em nenhum momento Em nenhum filme Ela é tratada como Carol Danvers Que é o nome dela No filme dela original Ela não é tratada como Capitã Marvel O filme do Vingadores também não é tratado como Capitã Marvel E nesse filme do Homem-Aranha Teve uma parte que o Homem-Aranha, que o Peter Parker tá conversando com o Nick Fury Que ele fala explicitamente pra chamar a Capitã Marvel Então fica no ar como que eles meio que denominaram esse nome pra ela Não sei se vai explicar nesse filme Todo mundo sabe, obviamente, que o nome dela é esse Mas eles não deram um motivo Não mostraram o porquê E como eles decidiram chamar assim ela Então, tá aí uma dúvida Teremos que descobrir assistindo o filme Não sei Eu quero saber uma das coisas que eu acho que mais me chamou a atenção no trailer Foi isso Na hora que ele fala pra chamar a Capitã Marvel E a gente fica tipo Mano, pelo menos eu fiquei tipo Onde é que eu tô? Mas nunca falaram esse nome em nenhum outro filme Como que do nada surgiu esse nome Então fica no ar aí uma dúvida Bom, rapaziada, então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal aí embaixo Já ativa a sineta E é isso, tamo junto Muito obrigado Amanhã tem outro vídeo Não esquece Meio dia no canal É nóis Tamo junto Valeu Tchau